O que é a tatuagem? O que é a tatuagem? O que é a tatuagem? Gente, estou em um tatuador aqui em Paris. Eu vou fazer uma tatuagem em uma parte do meu corpo e... morrendo de medo, gente! É louca! Quando terminar a tatuagem eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês só o lugar. Que loucura, né? Vou fazer uma homenagem pra pessoa que eu mais amo no mundo. E... essa pessoa é minha mãe. E eu vou fazer uma homenagem a ela tatuando o nome dela no meu corpo. E... eu decidi que quando eu fizesse uma tatuagem minha seria o nome da minha mãe. E da pessoa que eu amo. Como não tem pessoa que eu amo, louca? Vou botar o nome da minha mãe só. Vocês vão ver o resultado depois, tá? Um beijo. Fiz uma grande parede. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Gente, também tatuando. Um beijo. Um beijo. Tô sentindo nada. 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 A impressão é que é uma fasquinha. Né? Ah, tudo pelo amor da minha mãe, né? A louca. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. A cara da louca. Tudo bem? Vai, manda a trini dele, gente. Que queima, né? Que loucura, né? Do ser humano. É meio sadomasoquista, né? O Lourdes é bem assim mesmo, né? Gente... E não sente nada de... Nada? Tá dormindo, tá dormindo Hã? Tá dormindo Não sente quase nada Na impressão que é uma... Uma copinha É? Oi gente, cheguei Vamos ver o resultado do tatuagem Que eu fiz em homenagem a minha mãe Né? Espero que tenha ficado bonito Olha É? Lourdes Amor eterno Em homenagem a minha mãe Que vai fazer esse ano 60 anos De vida E eu resolvi fazer esse presente pra ela De Paris Giovanna Magrini Paz e amor, gente A louca Não deu nada Chocada Não senti nada O tatuador falou pra mim Giovanna Você não é gente Que o povo grita Faz escândalo Eu não senti nada Nada Não sei Não sei porquê Bom, gente A louca Vejo a todos Mamó Stem Tchau